É uma raiva do Luís, do Luís, vai a mostra de três corpos do Luís. Claro, mas você dá uma ideia, porque o Luís é uma coisa que eu digo. Porque ali é uma coisa que eu vou fazer, não é isso? O Luís é uma coisa que eu vou fazer, não é isso? O Luís é uma coisa que eu vou fazer, não é? O Luís é uma coisa que eu vou fazer. Obrigado.